A virada do século determinou que a qualificação se torna um elemento essencial para a sociedade. Hoje a Câmara de Vereadores precisa se qualificar e a qualificação vem pelo voto da população consciente. Essa qualificação tem que ser traduzida em projetos adequados e eficientes para a sociedade. Precisamos largar de mão só aquela questão da simpatia, a questão da amizade, do boleiro, etc. Porque Manaus está sofrendo com isso. E nós que convivemos com Manaus e adoramos Manaus, olhamos Manaus simplesmente destruída em torno de sua orla, em torno das invasões, em torno de todo o processo social que desemprega mais de 50 mil pessoas em Manaus. A qualificação da Câmara de Vereadores de Manaus vai trazer exatamente um estudo, um aprofundamento cultural e técnico desses problemas que possamos, com eficiência, chegar a uma solução adequada e com justiça social. Por isso, pela nossa gente, eu te peço, dê um voto de confiança para mim. Eu preciso da sua ajuda. Vote 15667, Roque Lima, seu vereador.